Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia dos Dias da Casa Sustentável. Nada melhor do que comemorarmos o Dia Mundial do Ambiente com as nossas ações. Temos a nossa agenda preenchida ao longo do dia de hoje. Temos demonstrações de produto, temos também as nossas bricolas e workshops da casa. Tudo com dicas e soluções, ideias para colocar em prática na sua casa e também para construirmos um ambiente mais saudável. Hoje, Repair Café. Faz todo o sentido num evento com Dias da Casa Sustentável. Temos um Repair Café. E porquê? Já vamos explicar. Vou apresentar os convidados. Temos o Rafael Calato. Olá, Rafael. Olá. Bom dia. Bem-vindo ao nosso workshop. O Rafael é o coordenador da Repair Café Lisboa e, por sua vez, também tem os seus convidados. Peço que apresente, por favor. Então, hoje vem o Miguel, vem o Carlos, o Miguel Taveres, o Carlos Marques e ambos também fazem parte do Repair Café. O Repair Café, basicamente, é um evento feito por voluntários. Portanto, nós somos todos voluntários de alguma maneira. E, se calhar, explicando melhor o que é o Repair Café. Exatamente. O Repair Café é um evento, geralmente, mensal. Agora, com o Covid, obviamente, tivemos aqui algumas restrições, não conseguimos fazer. Fizemos umas edições online. Mas o Repair Café é um evento que se faz, basicamente, com voluntários. E o que é que os voluntários fazem? Os voluntários vão ensinar as pessoas como reparar os seus objetos que estão estragados. Ou eletrodomésticos. Hoje vai ser o caso de carpintaria. Vamos aqui fazer um... A carpintaria e a mercenaria, um bocadinho de tudo, não é? O Carlos é... Se calhar estava aqui a ficar um bocadinho. Mas são coisas diferentes, um bocadinho de carpintaria e de mercenaria. A parte das colas tem a ver com a mercenaria. A parte dos pregos tem a ver com a carpintaria. Portanto, são coisas diferentes. Então, hoje vamos reparar uma cadeira, não é? Se calhar, até vamos reparar mais do que uma. Ok. Exatamente. Vamos começar por esta cadeira. Então, Rafael, antes que avance, só para explicar. Portanto, qualquer pessoa pode se apresentar no vosso espaço, não é? Exatamente. Como é que funciona o Repair Café? Nós agora anunciamos, com alguma antecedência, há duas, três semanas, vamos fazer um evento nas redes sociais, as pessoas veem o tipo de reparação que vamos fazer, ou seja, conforme os voluntários que temos disponíveis, conforme as reparações que podemos fazer. Por exemplo, nós não temos muitos voluntários na parte de mercenaria. Portanto, se não tivermos, numa determinada data, esses voluntários vamos fazer outro tipo de reparações. Geralmente reparamos, e reparamos mais, até são eletrodomésticos. Portanto, eu diria que 80% do que nós reparamos são objetos relacionados com eletrodomésticos, mas também fazemos reparação de roupas, já fizemos de bicicleta, de brinquedos, enfim. A pessoa candidata, se diz a sua aptidão, não é? Quando marcamos o evento, inicialmente qualquer pessoa podia chegar ao nosso espaço e chegar e ser atendido. Como já temos com alguma afluência, nós geralmente temos um, geralmente não, temos sempre um formulário onde a pessoa diz qual é o objeto que quer trazer, diz qual é que é o defeito que tem, não é? E depois nós atribuímos e vemos quais é que podem ir para cada um dos voluntários, e temos um limite, obviamente. E agora o outro lado, portanto, qualquer pessoa pode procurar a reparação, leva o objeto que quer ser preparado. Exatamente, aliás, como qualquer pessoa, também pode ser voluntário. Se por acaso tu tivesses tempo e alguma, enfim, alguma aptência para reparar, podias ser também um voluntário. Não há uma restrição, portanto, qualquer pessoa pode se candidatar. E muitas vezes, até as pessoas que vão ao Repair Café e vão aprender a reparar uma coisa, muitas vezes também ficam voluntárias, porque sobrem, ah, isto é tão fácil, ah, também gostava de participar. Portanto, é assim um evento muito engraçado. E antes de irmos só aqui à nossa reparação, porquê o Repair Café? Eu sei que já é um termo que ainda não está muito familiarizado com a maior parte das pessoas. O Repair Café, porquê é que se chama Repair e depois porquê é que é café? Exatamente. O Repair, parece-me óbvio, não é? A parte do café, porque também tem esta parte do convívio. Ou seja, isto no fundo é realmente um evento, mais do que uma oficina onde se repara. As pessoas encontram-se, discutem, temos geralmente café, bolinhos, que também são feitos por voluntários. Servem também para se deixar algum donativo, para nós comprarmos colas. Atenção que é um evento gratuito, ou seja, não há lugar a pagamento. Se as pessoas quiserem, podem dar um donativo, que nós geralmente usamos, por exemplo, para lixas, para estes consumíveis que vão sendo usados e compramos algumas ferramentas. Seja necessário. No fundo é um evento descontraído. Descontraído e é muito engraçado que às vezes mesmo os objetos não são reparados, porque não conseguimos. Atenção que novamente somos voluntários, não é? Não garantimos que consigamos reparar tudo. Mas as pessoas ficam felizes com esta ideia de estarmos, eu não sei, vocês não têm também essa ideia, não é? É um evento engraçado, não é? E as pessoas ficam empoderadas de alguma maneira, porque percebem que é tão fácil reparar isto, afinal. Ficam motivadas, não é? Ficam motivadas e daí também vêm alguns voluntários para nós. Portanto, é engraçado. Vamos ver se conseguimos agora retomar outra vez. Agora com este teânico não foi grande coisa, não é? Mas sim. Ok. Pronto, então podemos avançar. Então, se calhar o Carlos e o Miguel vão explicar o que é que esta cadeira tem, não é? Tem aqui vários problemas. Temos aqui uma cadeira com vários problemas. Um deles foi a quebra desta peça. Não sei se conseguem ver bem. O que é que vamos fazer? Vamos tentar colocar aqui cola branca onde for possível. Porquê? Porque isto não dá, teria que ser desmontado para fazer isto de outra maneira. Teria que ser desmontado e seria bastante mais complicado conseguir fazer este trabalho. Portanto, vamos de forma mais ligeira tentar simplesmente colocar cola branca para estabilizar. Temos aqui vários sítios. Vamos usar aqui algumas técnicas. Não foi só esta quebra, foi também aqui uma agachadela ao comprido a favor do veio. Que também vamos tentar colocar aqui alguma cola nesta zona. Portanto, para este efeito temos esta seringa que tem cola branca, que é esta cola aqui. E temos também aqui algumas ferramentas de apoio. Acho que vou começar primeiro pelo comprido. Vamos usar aqui um formão. Cuidado, porque até de preferência para este efeito, usar uma espátula ou usar alguma coisa que não esteja afiada. Olha, eu disse lá também. Estás por primeiro aqui deste lado? Vejam lá qual é o lado melhor para mostrarem. Pois, a história é que se aves por aqui tem que estar virado para o livro. Quer dizer, para a primeira aqui. A primeira coisa, por cima. Já me tínhamos em baixo, está bem? Ok. Então vamos colocar primeiro aqui na parte de cima. Portanto, aqui temos a presenciar uma situação do que costuma acontecer no repercação. Sim, 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 sim. Ou seja, o que está a acontecer é, geralmente é um voluntário. E aqui estamos, imaginamos que era o Miguel que trazia a cadeira, ou o Carlos que trazia a cadeira, nós pomos as duas pessoas a trabalhar. Ou seja, o reparador voluntário não é a única pessoa que está a reparar. Nós vamos pôr a pessoa que vai trazer o objeto a trabalhar também. Portanto, isto acontece. É assim mesmo. Não são dois voluntários a reparar uma cadeira. Isto aqui, esta situação, basicamente seria, o Miguel seria o reparador e o Carlos estaria a ajudar neste caso. Embora, um bocadinho ao contrário, neste caso. Isto também acaba para servir para a pessoa que às vezes até desconhece, tem algum potencial para fazer algum tipo de reparação. Exatamente, é isso mesmo. E quando reconhece precisamente isso? Por exemplo, um eletrodoméstico, nós geralmente não demonstramos, não desmontamos. Partimos do princípio que não sabemos, não é? As pessoas não sabem. Exato. É assim, eu não vou mexer, não sei o quê. Já passou da garantia. Nós perguntamos, olha, vamos abrir isto. Não garantimos que vamos conseguir reparar, mas dá-nos a autorização de abrirmos isto? Sim, sim. Então, melhor, estamos lá a chave. Começa o senhor mesmo e ele começa a desmontar e é por aí. E depois aí parte, para perceber que realmente é uma coisa relativamente simples. Há muitos objetos que são feitos para não serem abertos. Ou seja, não é o caso agora, estamos em carpintaria, não é? Claro. Mas há muitos objetos, mais um eletrodoméstico, muitos são feitos de maneira a não serem abertos. E são reparados com sucesso, não é a maior parte deles? Sim, muitos deles são. Há uns que não são tanto, há uns que são mesmo feitos para se estragarem. Para ter aquele tempo de vida. Para ter aquele tempo de vida. Nós conseguimos prolongar muito deles, mas alguns são difíceis de fazer. Outros são pequenas peças que trocamos, por exemplo, as máquinas de café, uma coisa recorrente. Sim, sim, sim. Geralmente é uma borracha, as pessoas estão fora e compram outra por 50 euros e a borracha custa 10 cêntimos. Portanto, ali em meia hora, são coisas muito simples. As pessoas em 20 minutos, 30 minutos, desmontam e montam. E, no fundo, a regra de café tem que promover a economia circular, não é? Completamente. O reutilizar. E tudo em prol da sustentabilidade. Dos três R's da economia circular, não é? O reutilizar, reparar e reciclar, nós estamos no que se calhar gasta menos energia, que é o reparar. Exatamente. Portanto, em termos ecológicos, somos o R mais ecológico. Exatamente. Fala-se muito da reciclagem, mas esse é, no fundo, o que usa mais energia, acaba por não ser o mais eficiente. Se nós conseguirmos, em vez de reciclar esta cadeira e transformá-la em outra coisa qualquer, Eu vou abrir o que está a ser, acho que as pessoas não têm a reparação. As pessoas, por vezes, associar a reciclagem é só aos ecopontes, não é? Sim, sim. E ao pilhão e, por exemplo, a utilidade doméstica. E, no fundo, estamos aqui também a... Sim, neste caso, não estamos. Neste caso, estamos a reparar, não é? Exatamente. Poderíamos reconvertê-la em outra coisa. Muitas vezes, brinquedos, que não funcionam de uma maneira, conseguimos a polusa fazer outra coisa. Mas, neste caso, estamos mesmo no reparar. Ou seja, tiramos a dar a aplicar cola, temos que limpar. Isto acaba sempre por acontecer aqui alguma coisa? Carlos, quer explicar o que é que está a acontecer? Sim, nós, neste momento, o que estamos a fazer é encher tudo o que conseguimos de cola. De cola de madeira. É uma cola que, neste pequeno, se consegue limpar. E, depois, o que vamos fazer é, vamos cobrir a peça, um recurso agrante. E a cola vai a demorar duas horas a secar e a dar a suficiência necessária. A cola de madeira é uma cola muito forte. A madeira fica mesmo colada à casa, que nós colamos a peça. Para se a peça for partir, não parte no ciclo metáculado. Se for, bem claro. E é isso que nós estamos a tentar fazer. Como a peça está para ter vários pontos, vamos começar a personalizar nesta direção e depois nesta direção. E, por isso, vamos usar um grampo nesta direção. Vamos utilizar também uma peça para proteger esta pobre madeira. Já agora é para vir para perguntar. Esse material vocês têm disponível no vaso de espaço, não é? Por exemplo, os grampos? Sim, temos. Sim, nós temos os grampos. Temos os suficientes que conseguimos arranjar e, às vezes, temos que desarrascar como soluções. Mas já vou dizer a outra parte em que temos que desarrascar. A parte mais criativa, não é? Sim, sim. Muitas vezes temos que improvisar. É um facto. Portanto, como estão a ver, eu tinha mesmo muita cola à cabeça para voltar a sair. É de propósito. Isto é um bom sinal. E estes grampos que eu estou a utilizar são exatamente os melhores para usar neste sentido. Portanto, eu prefiro estes ou estes grampos de aperto. O grampos de aperto, tipo aqueles... Assim? Tipo este, não é? Sim, estes não têm a força suficiente porque isto tem que ter o mesmo bom contágio. Portanto, este é um bom sinal. Para uma situação dessas, isto é o grampo indicado. É o grampo indicado. Isto é o grampo indicado. Limpe os excessos. Limpe, 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 tranquilo. Temos que limpar o excesso porque a cola depois... Parece o caribele para dar uma textura diferente. Sim, depois tem que tirar com um x-z. E a limpeza é feita com um pano, não é? Um pano unido funciona perfeitamente. Um pano unido funciona perfeitamente. Porque a cola branca é feita com um pano, não é? Sim, o outro passo que nós vamos fazer agora. Tens aqui o mais pequeno. Não, quero o grampo. Este é pequeninho demais. É melhor o outro. Nós estamos a estourazendo em duas direções, em dois aixos. Neste caso temos um grampo grande. Mas no caso em que nós temos grampos grandes e às vezes acontece, o que fazemos é o que nós achamos de aperto. Pensando, acho que é assim, o músico. A cinta é uma alternativa ao grampo grande, no caso de não existir. Exatamente. A alternativa ao grampo grande também é uma alternativa, mantemos diversas dimensões. Ou seja, se eu quiser fazer uma moldura, uma cinta destas ajuda-me a fazer a moldura toda. Por exemplo, um grampo teria que usar... Vários, não é? Se parto grampos, e mesmo disso posso usar só uma cinta. Como única peça fazemos o trabalho. Exatamente. Agora, vamos fazer... Neste caso, estes grampos já têm algumas proteções, portanto eu não preciso estar aqui protegido na madeira. Tive protegido neste lado, justamente porque esta parte que eu usei para apertar, e eu me agora na madeira. E agora só... Estes grampos. Rafael, e vocês têm muitos voluntários? Nós temos muitos voluntários, mas precisamos sempre mais voluntários. Claro, ou nunca são demais. Nunca são demais. Nunca são demais, porquê? Porque às vezes homens não estão disponíveis em determinadas datas, não é? Principalmente nas férias, pronto. O espaço está sempre aberto, agora... Não, não, não. É, ou seja, agora não estamos a fazer riqueza-café, por causa da situação pandémica. Vamos fazer agora um para comemorar os nossos cinco anos, no mercado das culturas, ali em Arroios. Vamos fazer um evento, não vai ser um recado que foi muito grande, ainda não foi anunciado, bem, acabei de anunciar, mas... Sim, sim, sim. Vai ser mais condicionado vida atual. É mais condicionado, exatamente. Nós fizemos duas pequenas edições, durante a pandemia, não é um número de espaços permitido. Nós, geralmente, fazemos os nossos eventos no FABLAB Lisboa, que é um equipamento da Câmara Municipal, que nos serve para nós fazermos os nossos eventos, também tem as ferramentas de poder usar, mas nós próprios também temos algumas ferramentas que podemos levar a vários sítios. Já tivemos ações de rua, já tivemos ações em várias... Então, a pessoa que esteja em interesse em Riper Café, tem de contactar, neste caso, para saber quando é que está disponível para ela ir. Não. O ideal é seguir a nossa página, Riper Café Lisboa. É a maneira mais prática. É a maneira mais prática, porque se nos perguntam, nós temos pessoas a perguntar. E agora, durante este tempo de caristia de Riper Café, perguntaram-nos muito e nós já não conseguimos... Temos uma resposta quase automática. Espero que um dia destes vai acontecer, não é? Agora já estamos a dizer que vai acontecer em breve. Mas o ideal realmente é seguir a nossa página. E na nossa página nós criamos um evento. As pessoas carregam nesse evento. Há depois lá um link para o tal formulário. E nesse formulário, pronto, preenchem a torradeira, o nome, tratatário. O que é que acham que aconteceu? Fiquei mudo, fumo, coisa qualquer esquisita. Dizem o sintoma. Nós aí fazemos uma pré-evaliação, não é? Se é uma coisa que nós podemos reparar ou não. Já nos fizeram, por exemplo, coisas que não são reparáveis. E aí escolhem a pessoa mais indicada. E depois escolhemos a pessoa mais indicada. Primeiro fazemos uma triagem do que é que podemos reparar ou não. Há coisas que nós não podemos reparar. Se alguém fizer um frigorífico, nós não tratamos de frigorífico. São coisas muito grandes. Portanto, são coisas... Uma dimensão até uma cadeira. Coisas pequenas. Um micro-ondas ainda conseguimos. Claro. Mas há coisas que nós não temos capacidade. Não faz sentido. Nós não vamos comprar um ecrã. Também há paredes que não justificam. Pois, pois. É que já apareceu antes de nós termos o formulário, já nos chegaram lá com ele cedo e partido. Acharam que nós íamos... Portanto, é preciso também ter assim algum bom senso. Portanto, nós fazemos primeiro uma triagem. Depois fazemos essa triagem. Vemos quais são os voluntários que temos nessa sessão que podem reparar. Quando esses voluntários estiverem cheios, esse tipo de reparação já não podemos fazer. Por exemplo, voluntários para fazer 30 reparações eletrodomésticas. Não, não. E eles são precisados. O Carlos, entretanto, está a passar para outra coisa. Já está no passo. Ah, mas o Carlos já está no passo à frente, conta lá. Portanto, esta cadeira já indica outra fase. Concretamente. Esta cadeira é outra fase, sim. Portanto, esta cadeira o que tem é uma cadeira que, na sua vida, passou uma grande parte da sua vida a apanhar sol nesta dimensão. Portanto, eles vão reparar que esta zona está muito mais clara, mas depois... A cadeira devia estar assim, não é? Sim, a cadeira devia estar com estas cores, mais escuras. E o que nós estamos a fazer, basicamente, desta face, estão a ver que é muito mais escura. Se nós virarmos... Aqui teve a apanhação. Está muito mais clara. Portanto, e o que nós vamos fazer para reparar esta cadeira, ou para melhorá-la, é que vamos utilizar um produto que é um restaurador de móveis. Isto é uma forma de fazer, há várias formas. Há uma solução que é utilizar um produto que nós pegamos em metade de petróleo, incolor e óleo de linhaça, 50-50, e fazemos um produto que é um reviver, ou um restaurador, ou podemos comprar logo diretamente estes produtos assim. E a maneira de aplicar é... Utilizamos uma palha de aço, mais fina do que a... Landaço. Ah lá. Landaço. 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 Fina, não é? Fina, sim. Porque vai usar, vai ser utilizada como uma lixa muito fina. E basicamente o que estamos a fazer é, nós estamos a derreter um bocadinho do verniz e retirar esta parte toda que estava queimada pelo sol. Portanto, aqui já tive aqui a aplicar. E nota-se perfeitamente logo a diferença que vai fazendo. Pronto. Nestes casos é possível recuperar a cadeira. Noutros casos em que esteja muito, muito estragado, em que esteja mesmo a instalar, vai ser necessário lixar a cadeira toda com uma lixa de fina, como esta, que é a 320. Neste caso, a landaço substitui a lixa, não é? Nesta zona que está mais resseguida. Exatamente. Mas no caso é que temos que passar uma lixa. Já não passamos o restaurador. Vamos passar a lixa para tirar o verniz e para meter um verniz novo. Ok. Portanto, conseguem ver imediatamente o resultado desta aplicação. Eu estou a utilizar isto como uma landaço. Eu estou a fazer movimentos circulares. E acho que é imediato, acho que é notório logo os resultados que são atingidos. Portanto, com isto ficamos com uma cadeira que está renovada rapidamente. Aliás, aqui vamos notar perfeitamente a diferença. Isto até é um passo simples de fazer, não é? É. Nós escolhemos, nas reparações que nós temos, nós escolhemos coisas que se pudessem fazer feitas rapidamente. Depois vou-vos mostrar uma cadeira que o Rafael tem ali também, onde o passo para fazer a reparação é muito mais complicado. Não é necessariamente o que nós pretendemos aqui, é necessário aí se calhar um arsenário, mas nós fazemos o que podemos com aquilo que temos. Portanto, a nossa função não é nos substituirmos aos profissionais. Acho que se deve correr a eles, mas há coisas que conseguimos fazer nós pobres. Portanto, porque não conseguir recuperar, portanto, e com as ferramentas temos aqui à mão. Claro. É assim, no Repair Café, nós realmente queremos promover a reparação. Não a reparação feita por nós, nem só por quem vem ao Repair Café. Também, nós estamos a favor das lojas de reparação. Temos nossos avós, nossos pais, havia muitas lojas de reparação e foram desaparecendo. As pessoas começaram a deitar fora as coisas. Porque é fácil de comprar e nós estamos um pouco contra este movimento. Estamos em contracorrente, não é? Cada vez há mais pessoas a ir a este movimento. Por isso mesmo, porque não faz sentido, ainda por cima hoje é dia do ambiente, não é? Não faz sentido deitarmos tanta coisa fora, não é? Às vezes passa-se na rua e estão lá cadeiras, assim, ou a calha. Nós olhamos para as cadeiras e tipo, o que aconteceu? Partiu-se uma perna. E consegue dar uma nova vida nessas cadeiras. Partiu-se uma perna, a cadeira é tão bonita, mas as pessoas sempre, ah, isto vai ficar caríssimo, só de mandar reparar isto. Se calhar sim, porque há todo mundo. É desconhecimento também das pessoas, não é? É. Consegue-se facilmente até... E viu-se aqui? Não, esta, por exemplo, esta é muito fácil. Mas esta cadeira está boa, não é? As outras duas cadeiras, que vocês vão ver, estão mais. Esta está boa, mas está feia. Ficou feia, só por estar ao sol. Foi uma falta de cuidado que houve, mas é facilmente... Pode voltar outra vez ao seu esplendor, não é? Sim. Diz, diz. Agora o que íamos de mostrar é, neste caso, o que vamos fazer é, nós vamos recuperar um... Esta é cada uma das coisas que tinha, tem algum gosto. Pronto. Obviamente posso usar só uns fungos e tchim. Nós podemos usar realmente só um pano para montar, mas o que vamos fazer mais é, vamos usar a aula de linhaça. O aula de linhaça, o que permite é, vai nutrir a cadeira e vai retirar os fungos, sim. Desenvolvimos aqui uma questão, um proveito, Carlos. Serve para mobiliário de exterior, ou... Eu penso que se refere, sim, ao passo, penso eu, não venho aqui a referenciar, mas penso que seja, se refira ao passo anterior, se também dava para... O restaurador, o renovador, sim. O renovador usa-se, essencialmente, para recuperar estes mobiliários que tiveram a apanhar muito sol, ficaram ressequidos por causa disso e, basicamente, o que estamos a fazer é nutrir, de alguma forma, o verniz que estava aqui colocado. Rafael. Está a sair algum... Está a sair algum lixinho. Aliás, o exemplo dessa cadeira é como se estivesse jogando no exterior, não é? Porque apanha sal. Sim, basicamente é isso. Portanto, com esse renovador consegue-se fazer essa recuperação, não é? Sim, consegue-se fazer essa recuperação. Estes produtos, tipicamente, não deixam um cheiro muito forte e rapidamente consegue-se ver os resultados, não é? Consegue-se ver aqui as diferenças do que foi feito. Se calhar acrescentava também aqui aos móveis do exterior. Há móveis do exterior que são feitos em madeiras que podem estar no exterior. Todas as madeiras podem estar no exterior. Tem mais resistência. Mas há umas que têm mais resistência. Por exemplo, a teca, por exemplo, é uma madeira realmente muito propícia para estar no exterior e resiste muito. Mas a própria teca também precisa depois... De manutenção. De manutenção. Há algo de teca também. Exatamente. Apesar de ter a preparação... É preciso nutri-la de vez em quando, não é? É uma madeira que tem alguma gordura, mas precisa de ser... Agora, por exemplo, se estivermos a falar de um banco de pinho, quer dizer, isto não dá, a menos que ele seja envernizado, aí sim, como o Carlos estava a dizer, o verniz pode-se atravessar, ser a realidade. Agora, se não tiver verniz, não podemos usar este produto. Isto, no fundo, é para o verniz, não é, Carlos? Sim. O que eu estou a fazer é mesmo... Estou a dar uma nova vida ao verniz. Estou a estender a sua vida. Há uma parte da camada do verniz que está a ser decomposta, entre aspas. É dissolvida. Dissolvida e está a voltar ao seu estado líquido e depois voltar a secar. Portanto, é isso que estamos a tentar fazer, a recuperar. Porque o outro passo, a alternativa, seria teríamos que lixar a cadeira toda e teríamos que a pintar novamente. E, com todo o risco que se acarreta, a lixa pode causar danos. E, aqui, temos uma solução rápida. A cadeira vai ter mais uma vida útil durante mais uns anos, sem grandes preocupações. E com uma coisa relativamente simples. Palha de aço. Uma reparação deste género fica concluída em quanto tempo, mais ou menos? De acordo com a vossa experiência? Esta que está aqui, provavelmente em 20 minutos. Isto é rápido, não posso perceber que esta é 10 minutos. Sim. A reparação que o Miguel está a fazer, já requer mais tempo? Já requer mais tempo, sim. Porque a cola precisa de duas horas para secar, no mínimo. Tem que estar bem apertada e, às vezes, demoro muito tempo a colocar os grampos. Porque os grampos têm que ser todos colocados na maneira correta para que a cadeira tenha uma estrutura bem colocada. Mas o passo de retirar a cola, esse tem que ser rápido, não é? Para evitar que ela seque? Para retirar... Não, não tem que ser... Temos tempo de... Temos tempo, temos duas horas para ela utilizar. Utilize um pano úmido, que sai facilmente a cola. Utilize uma cola de qualidade, como esta que estão a utilizar aqui, para que a cola funcione bem. Depois dos grampos serem bem colocados, é relativamente fácil. Há casos destas cadeiras em que o encaixe sai completamente e, quando o encaixe sai completamente, o que temos que fazer é, antes de colocar a madeira, antes de colocar a cola, temos que limpar a cola velha que lá estava. tirar a cola. Isso foi um caso que nós tivemos na outra vez que fizemos. A necessidade de retirar a cola antiga. Sim. retiramos a cola antiga, utilizamos uma navalha, uma coisinha assim tão simples como isso, com algum cuidado, obviamente, para não se cortarem. E depois colocamos a cola nova, metemos os grampos e a cadeira fica novamente em condições. Um mastenário, tipicamente, não usa pregos e raramente usa parafusos. Portanto, esta cadeira, por exemplo, é toda feita com encaixos e sendo feita toda com encaixos, não tem pregos, não tem perfusos, não há ferrugem, que é uma vantagem, mas para repará-la, se eu quisesse repará-la toda, porque ela é tão pequenos conjuntado, tinha que a desmontar toda. Como é uma cadeira de palhinha... Também como é uma cadeira antiga, a concepção dela é diferente das que são feitas hoje em dia. Sim, mas hoje em dia tens as duas vertentes. Nós não vamos desmontar, não estamos a desmontar a cadeira, porque ela realmente era bom fazermos isso, mas como é uma cadeira de palhinha, e não vou desmontar a palhinha, nós estamos a desmontar toda, estamos a fazer aqui um quick fix, uma reparação rápida, para dar uma nova vida à cadeira. O que o Miguel está a fazer é colocar este óleo de linhaça, também lhe vai dar uma outra vida, sendo que o óleo de linhaça, convém dizer que deita algum cheiro durante algum tempo. Portanto, deita um cheiro, mas depois esse cheiro desvanece, tal como a mesma cera que se colocava nos tacos, sempre são nossas avós. Todos nós conhecemos esse cheiro. É aquele cheiro mais ativo e é característico, precisamente, dessa altura. O doente, no fundo, que está a diluir a ser. É, o doente que está a diluir a ser, assim. Eu, pessoalmente, sou muito adepto de usar materiais ecológicos, como cera da abelha. Quando puderem usar a cera da abelha, é o que eu prefiro utilizar como material para dar nutrição, porque estes materiais acabam por ter sempre uma parte que não é tão biológica. Portanto, é um produto que... Solventes, não é? Tem os solventes, sim. Que podem, em alguns casos, nós estamos a fazer isto com as mãos livres. Não é o que se deve fazer. Reconhece, peço desculpa, não me lembrei disso. Devemos utilizar umas luvas. Sim, devemos utilizar umas luvas porque isto seca a pele. Portanto, todos estes materiais, a ser anão. Algumas em especial, ou pode ser uma simples luva? Sim, sim. Só para proteger a pele. Aquelas latex para não perder sensibilidade. Sim, sim. A cera, pelo contrário, enquanto se está a dar a aplicar a cera, a nossa própria pele está a ganhar proteção. Portanto, é só benefícios. Na minha opinião, sim. Eu tenho aqui umas questões que, entretanto, surgiram. Como clarear, limpar um móvel muito antigo com ferrugem de lareira? Feligem, no fundo. Feligem de madeira, mas é madeira? Deve ser fumo. Deve ser um fumo. Deve ser um fumo. Exatamente, sim. Eu também expliquei com essa ideia. Um forno? Não, não, não. Um móvel que apanhou fumo. O fumo. Apanhou fumo e ficou um pouco mais escuro. Deve ser um móvel, possivelmente, que está numa sala e que apanhou... Sim. O que nós estamos a usar aqui serve. É. Pode usar isto. Em casos, eu não aconselho, mas é possível também fazer com acetona, mas não aconselho. É um risco grande. Mas isto que está aqui, este restaurador, deve resolver isso. Primeiro, obviamente, tirar o máximo que puder da feligem que está lá. E só depois aplicar o restaurador. Sim, sim. E quando aplicar o restaurador, aquilo vai-se dissolver, limpar logo com um pano. Como este que está aqui. O pano vai ficar inutilizado, mas tira a sujeidade. Isto é um simples pano do forno? É um simples pano com um filtrozinho. É um simples pano, sim. Ricardo, e depois para manter este móvel? Aplica-se cera ou o que é que considerias? Depende. Se for um móvel invernizado, aplicamos ao restaurador. Não precisamos de colocar mais nada. Se quiserem, podem aplicar um bocadinho de óleo de linhaça. Então, aí aplicamos sempre o restaurador? Nesse caso que estamos aqui... Se for invernizado. Se for invernizado, aplicamos o restaurador. É o que eu aconselho. Ok. E, tipicamente, até pode-se deixar assim como está. Ele vai ganhar outra vez nova feligem, mas faz parte da vida dele. Isto, no caso, é invernizado. Se ele for encerado, já é um bocadinho diferente. Se for encerado... Se for encerado... É limpar a cera velha? É limpar a cera velha e depois aplicar cera. Ser a velha, se o possível. Ok. Tem aqui outra questão. Como tirar os riscos de uma mesa de madeira? Este restaurador... Isso é uma questão que são pessoas muitas vezes, não é? Sim. Eu tenho aqui riscos e já os arrumei. Mas... Deixa-me ver se tem aqui... Tem aqui um risco. Nota-se... Há riscos mais profundos. O que eu vou resolver é um problema... Neste caso, é um problema relativamente simples. Portanto, este esfregão está a fazer exatamente isso, está a retirar o lixo. Agora, quando são riscos muito profundos, numa mesa de madeira que se usa no dia a dia, numa mesa de jantar, por exemplo, aí existem... Aí o tratamento que provavelmente é necessário fazer é que ele vai ter que ser todo lixado e vamos ter que aplicar um verniz novo. Só por essa questão em que temos um fulco muito grande, um risco muito grande e aí não se consegue desfastar. Mas esse verniz já vai nivelar, portanto, é por vezes existem riscos mais profundos. Esse verniz acaba por nivelar a mesa, por exemplo, se for numa mesa. Quando se lixa, tira-se o risco. Ok. E depois, quando se aplicou no verniz, o risco desaparece, obviamente, porque já não está lá. Agora, para fazer isso deve-se utilizar um verniz de alta qualidade. Eu aconselho vernizes marítimos. Vocês têm aqui o verniz marítimo. Sim, sim. E aplicar com uma trincha normal. Lixar com uma lixa fina. Pode-se utilizar uma lixadeira orbital. Vocês também têm. Sim, também têm, exato. Sem fazer muita pressão e de uma forma homogénea ao longo de todo o tempo. É uma operação difícil. É uma operação arriscada, mas pode-se fazer. Tem solução, não é? Tem solução, sim. Tem solução. É muitas vezes as pessoas, o que riscam não é a madeira. O que riscam é o verniz, não é? O que riscam é o verniz. Às vezes fazem fulcos na própria madeira. A questão que está aqui a seguir é precisamente relacionada com os riscos. Para cadeiras com riscos mais ou menos profundos, um milímetro, o que fazer? Pois. Um milímetro, eu só não consigo fazer com o restaurador. Ah, pode-se assumir também. Pode-se assumir também. Pode-se assumir também. Aí já se põe a hipótese de um botão, não é? Do botão. Um botão, botão. Sim. O botão, que é um ponto importante, por acaso, pode ser um género este que está aqui. Aqui é uma cera. Mas também temos estas pastas. Mas, por acaso, temos aqui um exemplo. Tu tens aí à mão, ao frente. É um buraquinho aí. É aqui um bocado, sim. Pronto. Esta cadeira, uma coisa que também teve, desculpa, Miguel, por favor. Esta cadeira, uma coisa que também teve foi, ela teve na sua vida, carunço. O que acontece à maior parte das cadeiras, não é? Acontece, sim. E, tipicamente, o que acontece é que quando há uma peça com carunço, temos que tratar de tudo. Temos que ir à procura dele em todo o lado. Se puder, e se tiver a oportunidade... Esse espaço realmente é importante, não é? As pessoas têm que ter em conta... Sim, não é só aquela peça. Porque tratam apenas no sítio que está afetado e esquecem-se de fazer o tratamento de toda a peça. Sim, sim. E que depois fica resolvido naquela altura, não é? Mas, depois, possivelmente vão ter problemas mais tarde. É que estes bichos não morrem. Portanto, se nós tentarmos só superficialmente, eles vão embernar, às vezes, e depois voltam a aparecer. Os sinais, tipicamente, são, se for numa peça qualquer, vocês começam a ver um bocadinho de... De pó de madeira. De pó de madeira. Exatamente. É o indicador... Eu, por acaso, não sei porquê, tenho ouvido tísico e consigo ouvi-los a comer a madeira. O que é que temos que fazer? Quer dizer, temos que usar uma coisa muito semelhante àquela seringa que nós estávamos a usar, para a cola, que deve estar aí, com um bico destes, e injetar em cada um destes buraquinhos, em cada um destes buraquinhos, e os bichos todos morrem. Isso é garantido. É o melhor deles todos. Mas, não havendo essa possibilidade, às vezes são peças muito grandes, é utilizar uma seringa deste género, injetar cá para dentro, para cada um destes buraquinhos, injetar com... encher aquilo de produto. E, nesse caso, a aplicação tem que ser próxima dos pontos uns dos outros? Ou o produto já vai atuar como nós colocamos? Em todos os buraquinhos, em todos os buraquinhos para comprar... Ok. Talvez 50 buracos são 50 ingelações. Exatamente. É um trabalho meroso. É preciso olhar para as outras peças que estão à volta, que também podem ser afetadas, e as pessoas podem não ter noção. E depois de fazer isso, aquilo demora uma noite a atuar, ou um dia... E, já agora, se for aplicado com a trincha? Também existe este produto para ser aplicado com a trincha? Não. Não resulta. Não resulta porque eles fazem estes canais, metem-se lá para dentro e estão protegidos. A trincha, se nós não utilizarmos este mecanismo, a trincha não vai colocar o produto dentro do buraquinho. Não penetra na madeira. Exatamente. Não penetra, sim. Não afeta a sua... Mas se fosse uma coisa super fininha, uma coisa tipo... Pois, depois também, dentro das situações. Se for uma chapinha só a fazer um ferrocópio é talvez, mas... Mas voltando à questão inicial, que era de ser um milímetro, eu vou fazer aqui uma demonstração que é, utilizando este tipo de cera, este betume, uma pessoa pode simplesmente preencher a zona que estava afetada. Isto é quase uma pesticina. Não há necessidade de amolecer primeiro? Esta não, é cera. Portanto, está perfeitamente disponível para usar. Pelo menos esteja muito frio, pois é sempre aqui. Espero que as mãos aquecem ou aquecem. Depois as mãos aquecem isso. Sim, sim. Portanto, fiz aqui numa zona, que já está. Agora... Isto não tem nada de aparecer. Vou fazer aqui noutra. Isto, sendo uma cera, podemos moldar. Portanto, neste caso, vou tentar recuperar aqui uma curva. E aí também é importante escolhermos o tom mais próximo da cor da peça. Portanto, vocês têm aqui uma seleção de ceras. Tem lá as cores todas. Obviamente que fica... Também podemos ter uma cera neutra e depois aplicar a cera ou a manis. Mas, eu não sei se conseguem ver, mas aqui montou-se... passou-se de um buraco e neste momento o buraco já desapareceu. E se não estiver atenta, podem-se ver que existe aqui uma alteração. Sim. Sim, nós estamos a ver. Está na imagem. Ok, boa. Portanto, este de um milímetro com uma cera é capaz de resolver isso. Ok. Para um milímetro uma cera é o mais indicado. Cera assim deste género, claro. Sim, uma cera assim deste género ou mesmo deste género. Esta que está aqui até mesmo... é uma pasta mesmo fibrosa. Já agora, existe diferença entre elas ou é só... Existe, existe. Portanto, esta que está aqui tem as tais fibras que ajudam a dar mais consistência e para buracos maiores, entre aspas, acaba por ser mais aconselhada. A cera em si, ela continua a ser cera. Portanto... Portanto, ela é mais flexível. Esta é mais flexível, sim. E é para espaços, para aberturas maiores. Eu aconselho a utilizar então uma pasta fibrosa. Há cor. Sim. Portanto, para lacunas, não é? Para uma lacuna, uma coisa já maiorzinha. Sim, 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 sim. Queres continuar? Tenho só aqui uma questão. Posso... O móvel de madeira em carvalho que tem uma cor escura, cera, é possível voltar à sua cor original do carvalho? Não, sem lixar. Portanto, precisamos tirar o... temos um verniz... Temos sempre que lixar, não é? Temos sempre que lixar e depende muito do verniz que foi usado. Porque se empregou muito na madeira, depois não vamos conseguir tirar a cor. Mas eu vou mostrar nessa cadeira que está aí, que ela já foi lixada e já está com a cor muito mais clarinha. Então, esta cadeira seria a outra fase? Sim. Podemos mostrar esta cadeira, não é? Esta é uma cadeira que já foi parcialmente lixada, não é? Portanto, estas cadeiras também têm particularidade, são todas antigas, não é? Sim, pois no fundo estamos quase a restaurar, a reparar, porque as novas também, a reparação das novas muitas vezes passa por parafuso e coisas assim, não é? Pronto, são coisas mais simples. São coisas mais simples. Sim, a minha questão é mesmo precisamente por isso, como são... Ou seja, aqui estamos a tratar de madeira, basicamente. Estamos a... esta reparação é a reparação de uma cadeira de madeira, não é? De metal. E o facto de ser de madeira tem estas... estes produtos outros temos que usar, não é? Se for uma cadeira, enfim, daquelas que se compra em... Sim, não obedece a usar isto de... Pode não fazer esse sentido, exatamente. Mas antes de começarmos com isso, se calhar começávamos com uma coisa que foi... Nós todos temos algum engenho, não é? E no caso, o dono desta cadeira, na altura, teve aqui um problema com uma perna, que se partiu. E na altura resolveu desta forma. Portanto, arranjou aqui umas peças, meteu parafusos e está a segurar. Mas a questão é que para reparar, para fazer esta reparação, como houve aqui um... Como se partiu aqui uma peça, que era igual a esta, que tem torneados... Realmente aqui não há muito que uma pessoa consiga fazer em casa. Só um bocadinho, um bocadinho cálculo. Ok. Que é de maneira que se possa ver. Sim. Portanto, obviamente que isto foi uma reparação feita para resolver um problema que não se conseguiu resolver de outra forma, porque sendo uma peça torneada, efetivamente, nenhum de nós tem, ou a parte de nós não tem um torne em casa para resolver isto. É mais difícil uma situação dessa. É mais difícil. Portanto... A verdade é que a peça continua a funcionar, portanto... É que a peça, no fundo, vocês não estão a ver aqui, mas no fundo a peça... Vem daqui a aqui. Isto é tudo uma peça única. E como se partiu, deve-se arranjar uma solução. Mas é uma solução válida, quer dizer, a peça manteve o seu ar. Até tem ali uma, digamos, uma particularidade. Pode ser usada, pode-se até, se calhar por uma cor diferente, só para dizer, olha, temos aqui esta reparação. É o nosso, é o 3E. Continuamos a reciclar. Exatamente. Não vai para o lixo, nem serve para a lenha. Também pode acontecer as pessoas não querem ver a peça e oferecer-vos, não é? De dar até para vocês poderem fazer estas experiências e estas cooperações. Acontece-nos com... O problema é o problema do espaço, às vezes. Algumas coisas que, por exemplo, não têm a reparação, nós não aceitamos assim material, mas muitas vezes trazem alguma peça, pois essa peça não é possível de reparar, ou não a conseguimos reparar no tempo de um repercafé. As pessoas dizem, pronto, então podemos cá deixar. Às vezes fazemos uma avaliação da peça. Às vezes fazemos uma avaliação da peça. E se por acaso essa peça nos servir para depois outros eventos, tudo bem, guardamos. Há mesmo a desgadar para o doméstico. Por exemplo, cadeiras não temos, mas eventualmente poderá haver alguma que não seja reparável, ou nós podemos utilizar outras para alguma coisa. Mas neste caso aqui, esta cadeira teve um problema nas duas peças. Quem reparou, reparou realmente um bocadinho à pressa. Esta parte aqui, vocês vão reparar que esta peça também não está à direita. Esta cadeira era uma cadeira que nós não conseguíamos reparar num repercafé. Podíamos explicar como é que era, porque ela ia ter uma reparação muito mais demorada. Ou seja, a pessoa podia ir ao repercafé. O Carlos, por exemplo, se fosse atender, explicava como é que podia fazer. Eventualmente até como fazer isto. Isto seria feito. Lá está. Isto é uma cadeira para um profissional. Esta reparação aqui não é feita num repercafé, mas um profissional agarra neste desenho e faz esta peça num torno, substitui-se. Acontece também as peças sendo reparadas em vários dias. Exatamente. Muitas vezes, quando uma cadeira está a coar, fica logo reparada. Por exemplo, uma cadeira fica lá. No dia seguinte depois vão lá buscar ela. Às vezes, porque depois a pessoa ir com os grampos e meter aquilo no carro é uma grande confusão. E os grampos são nossos também. São nossos. Portanto, nós preferimos que fiquem lá e depois vão lá buscar mais tarde. Outras vezes são pequenos eletrodomésticos e faltam uma peça. Vamos ali à neta e descobrimos uma loja que em uma ou duas semanas... E depois quando essa peça chega até a pessoa, ela volta a procurar-vos? Das duas hipóteses. Se a pessoa realmente aprendeu, ela em casa depois faz. A intenção também é essa? Não, a intenção é essa. Portanto, nós dizemos exatamente como é que vai ser. A pessoa tira a peça, aprende outra vez a montar e às vezes é um fusível. E esse fusível nós não temos. Não há nenhuma loja lá ao pé que consegue uma ou duas semanas ter aquilo. Então, se não conseguir montar, pode voltar outra vez. Nós ensinamos. Ou voltamos a ensinar. Mas o ideal é ter aprendido e fazer em casa. Neste caso, acabámos por não falar, meu Carlos, mas estavas aqui e não era a dizer que neste caso ainda temos o verniz. Ou seja, já foi tirado o verniz daqui da parte de cima. Mas o Miguel está ali com a ajuda de uma ferramenta feita para a ocasião, não é? Tentar tirar o verniz aqui dos detalhes que são mais difíceis de fazer à mão livre. Ó, Carlos, é possível só colocar as duas cadeiras aqui para nós mostrarmos como ficaram aí de par? O mesmo chão, pode ficar o mesmo chão, por favor. Virar deste lado. Sim, espera aí cá. E eu, atenção, por favor. Para que possam ver. Sim, nessa aí, ainda estávamos a fazer. Pronto, nesta que está aqui. Neste caso, o Miguel está a dar um... Está a dar uma lichela de um pouco. Um destaque. Mas, ela estava desta cor, que está mais escura. Tinha aqui ainda... Tinha o verniz. Ele está a tirar o resto do verniz. Ah, em cima é a cor original? Sim. Neste caso, ainda não passamos aqui a licha. Depois de passar a licha, nós temos duas hipóteses. Ou colocamos um novo verniz. Ou então, utilizamos uma cera, como esta cera que está aqui, que é uma cera de antiquário. Não sabes o que seria mais fácil ou mais prático para fazer a manutenção? É cera. É aplicar cera ou aplicar um produto destes que, basicamente, o que está a fazer é estar a nutrir a peça, está a dar-lhe alguma umidade, está a dar... A mesma forma que nós fizemos, que nós usamos cremes para as nossas mãos, é a mesma coisa que estamos a fazer. Estamos a cuidar da madeira para protegê-la da falta de umidade. Também depende da utilidade que vamos dar ao objeto, não é? Se é, por exemplo, uma cadeira que nos vamos sentar constantemente, já deve ter alguma proteção do que seja só para um objeto decorativo. Eu, honestamente, trato-as todas da mesma forma, de alguma forma. Por todas elas, tem alguma necessidade, portanto, nós ainda há tempos que tínhamos uma máscara de madeira, daquelas de, como é que se chama, de alfari? Não é alfari? Sim, daqueles... Dos caretos. Dos caretos. Dos caretos. É uma coisa que é feita sem qualquer tipo de proteção e mutou-se ao fim de um ano e ela começou a abrir. A solução foi dar cera ou polimentar um óleo de linhaça, por exemplo. O óleo de linhaça, tipicamente... E vocês fizeram essa reparação? Sim, fizemos esta reparação. Neste caso é uma peça em linha. Eu fiz essa reparação, que basicamente o que eu fiz foi, nos sítios onde estava a abrir realmente deles ali um bocadinho de cola e preenchi com... Não preenchi com isto, eu usei cola e raspas de madeira para fazer uma pasta. Portanto, isso é fácil de fazer, portanto, tendo raspas, tendo pó e um bocadinho de cola faz-se uma pasta, aplica-se. Naquele caso foi a opção que eu realizei. E depois nutri, no meu caso foi com cera, cera da abelha, muita cera da abelha, que ficou de um dia para o outro ali a preencher a madeira. E depois de dar a cera, dei-lhe um bocadinho de lustro, que não fica lustrosa como um verniz, mas dá uma cor interessante. E ficou com o aspecto renovado. Ficou com o aspecto renovado. Eu consegui manter a mesma cor, eu utilizei uma cera da abelha que não tinha cor. A cor da madeira manteve-se igual e a peça vai durar muito mais tempo para fazer isso. E depois recomenda-se a manutenção. Exatamente. Para não ficar com o tal aspecto envelhecido. Exatamente. Por exemplo, daqui a dois anos, provavelmente, vou-lhe dar novamente um bocadinho de cera para ela manter o seu aspecto. Porque as madeiras secam. O verniz, de alguma maneira, até não deixa a madeira respirar, não é? É um problema. Por exemplo, o carunjo, quando pões cera, muitas vezes também consegues ter a madeira diferente. O verniz, embora digas que não respire, mas ele, no fundo, ajuda-te a manter a madeira também. Sim, fica selada. Fica selada. O problema do verniz é que risca, não é? Ou seja, uma cadeira com cera, se ficar com risco, põe-se cera e fica outra vez bem. Com verniz, temos que lixar todo e envernizar. Ou então, dar um restaurador. Dar um restaurador, sim. O restaurador é uma solução muito rápida. Que é prática e durável. Sim. E, tipicamente, as pessoas que têm, nos pés da cadeira, tipicamente, estão lá pancadas porque as pessoas, ó, dão com os pés ou por outra razão qualquer. Sim. Com o restaurador, imediatamente aquilo desaparece, praticamente. Ok. Portanto, existem muitas maneiras de resolver isto. Carlinhos, não estava-te a dizer que estávamos a lixar esta porque esta seria uma para invernizar, não é? Sim. Esta seria uma para invernizar ou então colocar esta cera. Portanto, fiz esta experiência ainda há bocado. Dei aqui um bocadinho só para demonstrar a sua aplicação. Pronto, e rapidamente esta cera muda a cor da madeira, sim. Porque existe também com várias cores, não é? Sim. A melhor maneira de ver se gostamos da cor da madeira depois de aplicada a cera é pegar um pano úmido e passam-se uma madeira. E, basicamente, aí vamos perceber como é que a madeira vai ficar. Porque a madeira, neste caso aqui, está seca. Nós vemos pela cor que está seca. Se for uma madeira muito clara... Não altera a cor depois de seca? Com cera, não. Ok. Quer dizer, fica com a cor... Eu aqui estou a ficar... Está a ficar com um aspecto escuro. Ela daqui a bocado vai secar um bocadinho, vai clarear um bocadinho. E é só necessário uma de mão ou temos que aplicar várias? Eu diria que uma de mão... É o suficiente. É o suficiente, sendo que estou a aplicar esta cera aqui, agora. E, se calhar amanhã, o que iria fazer, ou daqui a umas horas, era passar luz. Portanto, com um pano, novamente destes, seco. E, simplesmente... Agora não vai funcionar porque não está seco. A aplicação de uma segunda mão não vai escurecer. Não, já não escurece mais do que aquilo que nós estamos a fazer. Mas eu estou aqui a utilizar uma cera que tem couro. Esta, especificamente, tem couro. Isso é carvalhas. Sim. Agora, se utilizar uma cera que não tenha couro, a melhor forma de ver como é que ela vai ficar no fim é passar com um pano úmido na madeira. E já se nota, já se vai perceber como é que ela vai ficar por causa da... A cera, dependendo das madeiras, pode dar alguma couro. Portanto, a melhor forma de fazer isso é mesmo essa. Porque se passar com um pano úmido antes, ele seca e pronto, volta ao estado natural. Por isso, o melhor que se faz é fazer um teste e logo... Talvez numa zona que não seja tão visível. Sim, sim. Para dentro. Exatamente. Sim. Mas se for com o pano úmido, não faz diferença. Seja visível ou não, porque ela depois retorna. Neste caso aqui, eu fiz a experiência um bocadinho antes, quando nós estávamos aqui a ver, só para ver se gostávamos do resultado. E gostamos. É uma cor semelhante a esta que está aqui. Portanto, teoricamente, se eu lixasse tudo e depois aplicasse a experiência, o produto nela toda, ficávamos com uma bela cor, na minha opinião. Sim, sim. Perfeitamente homogénea. Portanto, a lixa que nós temos também... E é fácil de aplicação, como estamos a ver. É muito simples. E se fosse ainda por cima, noutras mãos. Portanto, novamente. É aqui o que, depois de ter feito isto, passado uma hora ou duas, até se nota que temos aqui um bom toque. É só passar com um pano destes e fica já com o aspecto acabado. É como os sapatos, não é? Pões a... É como... É só uma questão. Também dava para pintar? Dá para pintar, sim. Agora, quando se pinta... Por acaso, não referimos aqui as tintas, não é? Foi só a ser de verniz, mas também dá para aplicar uma tinta. Dá para aplicar, sim. Eu podia... Há muitas pessoas que fazem um upcycling pintando isto de uma cor diferente. Um branco, um rosa, seja o que for. E também pode passar do verniz para a tinta, não é? Sim, mas depois ao contrário já é diferente. Ah, ao contrário, da tinta para o verniz já não é... Já não é assim tão simples. Ok. Tem que se decapar. Tem que se decapar, exatamente, é o que ele está a dizer. Portanto, com uma tinta, nós vamos aplicar aqui realmente uma camada de tinta que vai se introduzir em todas as festas possíveis e imaginárias. Fica bem, obviamente. É um upcycling, mas está muito em voga neste momento. Mas é uma opção e acho que é uma opção válida. Têm que ter em conta que têm que escolher bem a cor que querem pintar, porque voltar atrás não é tão fácil e é muito trabalhoso. É válida, mas requer toda a preparação para que seja feita com sucesso. Certo. Seria a mesma coisa lixar a madeira primeiro, prepará-la toda e depois aplicá-la com a tinta que se escolheu, deixá-la secar, obviamente, e fica muito bem. Portanto, esta cadeira pintada de branco ficava linda também. E ele tinha-la. Claro. Mas de certeza que... O problema realmente aqui... Não é problema. É o trabalho realmente... O trabalho é de lixar. Porque esta cadeira teria que se lixar aqui com muita coisa, mas com o verniz... Sim. Exatamente. Porque depois a tinta não vai agarrar bem ao verniz, não é? Sim, sim. Tem-se lixar, tem-se tirar o pó com um pano. Eu até acredito que depois muitas pessoas desistam do processo de lixar. Sim, sim. Se for simples, esta é complicada. Mas se for uma cadeira mais simples, não é? Já é mais fácil de pintar. Eu pessoalmente acho que esta atividade é uma atividade que é calmante. Portanto, na minha opinião, acho que é uma... Não é chatice nenhuma. Não é... Eu acho que não é uma chatice nenhuma. É terapêutico. É terapêutico. É terapêutico. Sim. Eu comecei a fazer manual, porque se fizer com uma máquina, para já utilizam uma lixadora daquelas de rato, daquelas de triângulo, ou uma lixadora orbital, mas correm o risco de fazer asneira. Ou seja, se aplicarem a impressão de uma forma correta, podem criar ali buracos. Sim, sim. Porque elas são rápidas, mas também são rápidas a estragar. Ok. Portanto, nestas peças manual, sempre, em peças como uma mesa. Aí podem utilizar uma lixadora orbital. Ok. Já faz sentido. Sim, é um desenho mais moderno. É mais fácil. Uma lixadora de banda. Não aconselho a ninguém que não tenha prática. Aquelas... Porque essa aí, se começar a deixar aquele no canto, no local... Pode até acabar por destruir a peça. Vai. Estraga a peça. Estraga mesmo, sem recoração. Ok. Pronto. Estamos a terminar. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado a nós. Quero deixar algum conselho, algum apelo para... Para expor comendo o Repair Café. Bem, primeiro, é não deitem fora as coisas que têm reparação. Exatamente. Essa é a ideia base. Essa é a ideia base, não é? É o motivo que estamos aqui hoje. Outra coisa, que se calhar podemos dizer, é que assim, nós gostávamos que existissem mais Repair Cafés. Há poucos. O nosso é o mais antigo e foi o primeiro. Mas era muito interessante ver estas iniciativas acontecerem em vários sitos. Estamos hoje em Setúbal e não há Repair Café em Setúbal. Portanto, seria muito interessante... Fica a dica. Ficar aqui uma dica. Exatamente. Que, bem, voluntários aqui de Setúbal, se que se juntem, nós não nos importamos de os ensinar também. Exatamente. Vocês também estão sempre disponíveis, não? Nós estamos disponíveis para ensinar como é que é o próprio processo. Mas sim, basicamente, eu não sei se vocês querem também dizer-me a dar alguma coisa. Não tenho certeza. Eu já falei demasiado. Então, eu agradeço a vossa presença. Carlos, Miguel, Rafael, obrigado uma vez mais. Nós já tínhamos estado juntos e voltámos a estar novamente juntos porque é importante o Repair Café, nomeadamente num evento de dias da sustentabilidade, é extremamente importante. a vossa presença. Ficaram perguntas para responder. Antes de mais, obrigado que teve na nossa companhia e na nossa presença. As perguntas ficaram para responder. Nós vamos dar uma resposta mais tarde. Garantimos que todas as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte. Enquanto assim, fico ao convite para nos acompanhar durante o dia de hoje com os nossos dias da Casa Sustentável. Obrigado e um bom dia. Tchau. 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 Tchau.